No outro jogo dessa tarde, Porto Real e Três Rios ficaram no empate em um jogão de oito gols. Cumprindo punição, Porto Real de uniforme azul recebeu Três Rios no ginásio Jacir Abud, em Barra do Piraí, de portões fechados. E Três Rios veio com dois reforços de peso. Igor, que acabou de chegar do futsal francês, e Jailson, campeão na Finlândia. A gente chega para agregar, obviamente, para ajudar. A expectativa é boa, a gente ajudar e ao três dias adiante. Mas quem abriu o placar foi Porto Real. Passe de Eminho, gol de Douglinhas. Anderson fez contra e aumentou a vantagem de Porto Real. Ainda no primeiro tempo, Arthur mandou no ângulo e diminuiu para Três Rios. Na segunda etapa, Douglinhas retribuiu a assistência e tocou para Eminho fazer o terceiro de Porto Real. Mas com a frieza de uma atual campeã, Três Rios buscou o empate, Vinícius diminuiu e André Branco deixou tudo igual. E o Jailson virou. Mas no finalzinho, Douglinhas fez mais um, empatou para Porto Real e definiu o placar do jogo, final 4x4. O empate deixa a disputa aberta para o jogo de volta no próximo final de semana em Três Rios. Quem vencer no tempo normal avança para a semifinal. A equipe deles é muito boa, eles conseguiram empatar e virar, mas graças a Deus a gente no final conseguiu empatar e está deixando tudo aberto para a próxima partida. A gente vai treinar forte durante a semana, a gente sabe que vai ser um jogo difícil jogar dentro da casa deles, mas a gente vai para cima. A gente lá em Porto Real, segundo ano, a gente consegue passar de fase e a intenção agora é cada degrauzinho subir um pouquinho mais. Até que o resultado não fosse todo ruim, até pelo gol no final, até que a gente podia ter levado o resultado positivo para casa, mas agora a decisão é em casa. Dentro de casa a gente é muito forte, a gente tem a nossa força, a força da nossa torcida e sábado agora é só fazer valer a nossa força e uma vitória simples nos vai dar a vaga para a semifinal. E amanhã tem mais bola rolando pelos jogos de ida das quartas de final da Copa Rio Sul de Futebol. Vamos acompanhar aqui no telão, olha só. Paulo de Fronten enfrenta Rio Claro no ginásio municipal Iracy e Gaiara em Paulo de Fronten amanhã às 11 da manhã. No mesmo horário, Pati do Alferes e Mendes se enfrentam no ginásio municipal Hugo Corrêa e Bernardes Filho em Pati do Alferes. Lembrando que esses jogos são com torcida única e é do time mandante, claro, e no GE você encontra tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal.